Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter. Participe! A Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, completa 20 anos. É esta lei que estabelece os objetivos, os princípios e dá as diretrizes das ações para assistência social no país. Neste período, muito se evoluiu neste trabalho de assistência social, como a implantação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que passou a articular meios e esforços e recursos para a execução dos programas, serviços e benefícios socioassistenciais. Como funciona a assistência social no Brasil? O que avançou nesta política pública? Quais os maiores desafios no momento? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Denise Collin, secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Adhemar Bertucci, assessor nacional da Cáritas Brasileira e conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos ver um trecho do documentário realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Com a Constituição de 88, a assistência social passou a ser reconhecida como política pública, integrante da Seguridade Social, ao lado das políticas de saúde e da Previdência Social. A estrutura da Assembleia Constituinte assegurou a ampla participação do povo na elaboração da Carta Magna. Os brasileiros participaram dos debates e apresentaram emendas populares. A Constituição representou, assim, uma ampliação dos direitos sociais. A proteção social foi reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. Esse projeto aqui é muito bom, traz inovações importantes, mas ele é insuficiente sem a participação popular. Esperamos que a Constituição seja cumprida. E a senhora está botando fé nesse cumprimento? Ah, estou, como não? O que antes era visto como problema de cada um, ou coisa de pobre, passou a ser uma questão de todos. Uma responsabilidade pública garantida por lei. Pela primeira vez na história brasileira, o Estado determina que aqueles que não contribuíam para a Previdência também têm direito à proteção social. A saúde passou a ser universal e gratuita. Dois artigos, o 213 e o 204 da Constituição Federal de 88, escreveram de vez o direito à assistência social na vida dos brasileiros. Para alguns especialistas, o momento marcou o fim da travessia do deserto e o início de um processo de mudança em seu status legal e político. O avanço que a Constituição de 88 imprimiu na área de assistência social pode ser visto como uma ruptura à trajetória do período anterior. Mas o novo projeto não era autoaplicável e o que foi prescrito na Carta Magna só iria tomar corpo nos anos seguintes. Um processo lento. Afinal, era preciso regulamentar o que estava na Constituição. Quando a gente discute a Constituição, a gente esquece às vezes de falar dos milhares de assinaturas, das movimentações populares, das emendas populares que a Constituição teve. A Constituição, se a gente pensar no nosso Congresso Constituinte, tinha muito pouco possibilidade com aquele Congresso Constituinte de a gente ter garantia de direitos sociais. O que aconteceu foi um grande movimento da sociedade brasileira que saía de uma ditadura, clamava contra essa ditadura e queria ver garantia dos seus direitos sociais. O benefício de prestação continuada, o BPC, é fruto de emenda popular. Ao ser regulamentado, representou uma conquista das pessoas idosas e com deficiência, que passaram a ter direito à renda. E isso gerou muitos debates. Naquele momento, a categoria dos assistentes sociais estava muito envolvida. Os órgãos da categoria, a CEFES, a BEPES, a dos estudantes da ENES, estavam absolutamente envolvidos. Vários seminários aconteceram. Os trabalhadores da LBA também se engajaram nessa luta pela Constituição da Assistência Social como política pública. A lei final é uma grande negociação para poder ser aprovada naquele momento. Foi a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que regulamentou os artigos da Constituição Federal de 88, que trataram da assistência social, garantindo o modelo de gestão e de controle social de forma descentralizada e participativa. A LOAS extinguiu o Conselho Nacional de Serviço Social, CNSS, e instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. A nova instância, com a incumbência de fiscalizar a política de assistência social, adquiriu formação paritária e caráter deliberativo. O CNAS, ao mesmo tempo que é o depositário da luta popular para o avanço do controle social nas políticas públicas e especificamente na assistência social, ele herda esse passado patrimonialista e herda e tem a função histórica de representar a participação popular na assistência social. Mas a LOAS precisava ainda responder aos desafios de garantir o equilíbrio entre o poder de decisão que cada governo passou a ter, assegurando a convivência entre o regional e o nacional. Foi criado, então, um comando único nos níveis de governo federal, estadual e municipal para articular, integrar e coordenar as ações de acordo com as suas responsabilidades. Assim, cada um ficava ligado ao outro por um pacto de compromisso e não por obediência. A LOAS instituiu, então, os conselhos, planos e fundos de assistência social como requisito para garantir o acesso aos recursos da União. A LOAS, no seu artigo 30, ela define que os municípios e estados e a União também têm que constituir conselhos, planos e fundos de assistência social para poder participar do sistema descentralizado e participativo. E o que acontece? Para que os municípios e estados pudessem acessar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, que é criado logo depois do Conselho Nacional, do CNAF, eles precisavam criar o conselho. Nos anos 90, começaram a acontecer as conferências de assistência social. Elas foram peças importantes do processo de democratização da assistência social no país. No ano de 1993, foi realizada a chamada Conferência Zero, que deu grande contribuição para a área. A primeira Conferência Nacional foi realizada em 1995, no mesmo ano em que a LBA é extinta, junto com o Ministério do Bem-Estar Social. No seu lugar, foram criados a Secretaria de Estado da Assistência Social, SES e o Programa Comunidade Solidária. Depois, quando o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência, ele propôs também o fim da isenção fiscal para as entidades beneficentes. E houve uma grande pressão, um outro lobby no Congresso Nacional, para que fosse retirada da reforma da Previdência. A mobilização dessas entidades foi significativa durante o processo de discussão, além da mobilização dos funcionários da LBA, que queriam a garantia dos seus direitos. Em 1998, foi aprovado o primeiro texto para a Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional, que definiram as regras para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para Estados, Distrito Federal e Municípios. Foi o início de uma fase conhecida na área como CPF, Conselho, Plano e Fundo, como requisito para o repasse. Uma política que era de favor, passa a ser uma política de direito e de implantação num território nacional tão diferente, com tantas desigualdades regionais, não só as desigualdades sociais, que é daquilo que nós tratamos da política de assistência social, mas as desigualdades regionais. E era preciso criar parâmetros que nos pudessem iluminar essa perspectiva. O ano de 2003 foi divisor de águas para a política de assistência social. A implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional. Após 10 anos de regulamentação da LOAS, o novo texto da Política Nacional de Assistência Social, definiu as bases para a implantação do novo modelo de gestão. O Brasil entrou em uma nova fase de fortalecimento do Estado e de defesa dos direitos socioassistenciais. Foram instituídos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. O SUAS representou um avanço para a organização descentralizada e participativa da política pública de assistência social. A aprovação da norma operacional básica, a chamada NOB-SUAS, pelo CNAS, no ano de 2005, reafirmou o Pacto Federativo e começou a traçar o novo modelo socioassistencial no país. A família assumiu o papel de núcleo fundamental para a política de assistência social, na perspectiva dos princípios da matricialidade socio-familiar e do território, como base de organização dos serviços. A família é compreendida como um conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade. A assistência social assumiu seu caráter preventivo. O território também passou a ser fundamental para compreender as situações de vulnerabilidade e risco social. Quando o serviço chega, chega toda a proteção social, a urbanização, a possibilidade da escola, a possibilidade do posto de saúde, a possibilidade do CRAS estar lá, significa serviço público de acesso à população onde ela vive. E esse serviço público é o que vai potencializar essa população para que ela use a cidade. O sujeito se dê conta que ele é um cidadão de direito, que ele mora numa cidade, num estado e num país e que faça uso dessa cidade, desse estado e desse país. O Sistema Único de Assistência Social organizou suas ações a partir das responsabilidades de cada ente federado na gestão e no financiamento com base no Pacto Federativo. Autônomos, estados, distrito federal e municípios não sofrem interferência federal, mas são acompanhados de perto. A integração da rede de serviços se consolida na corresponsabilidade. Ao estado, cabe oferecer e garantir a proteção social e ao usuário o direito de acessar benefícios e serviços. O SUAS se organizou em dois eixos estruturantes, benefícios e serviços. O BPC e o Bolsa Família estão entre os benefícios assistenciais. Os serviços de caráter continuado passaram a ser ofertados nos equipamentos públicos ou pela rede socioassistencial do SUAS. Aos poucos, a população começou a perceber a mudança. A assistência social passou a ter como referência os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CRAS. Nesses espaços e equipamentos públicos, as famílias passaram a ter a garantia de acesso à política pública de assistência social, com direito à convivência familiar e comunitária. Em 2010, segundo o IBGE, 100% das cidades brasileiras possuem estrutura da assistência social. Na primeira década do milênio, milhares de brasileiros saíram da linha de pobreza, começaram a ter acesso aos serviços e benefícios da assistência social e descobriram. Onde a esmola termina, o direito começa. E é exatamente daí que a gente começa, quer dizer, a assistência social é um direito da sociedade e um dever do Estado. Isso ficou estabelecido a partir da Constituição, não é isso, secretária? É isso. Com a Constituição de 1988, esta área de atuação ganhou status de política pública e dentro da Seguridade Social como uma política não contributiva. Isso significa que o Estado reconheceu a responsabilidade em atender a população de vulnerabilidade e risco e reconheceu nessa política a capacidade de atender o artigo 1º da Constituição, como já foi mencionado no filme, que é de superar as desigualdades regionais, a situação de pobreza e assegurar um desenvolvimento econômico, político, social e ambientalmente sustentável. A partir de então, foi criado uma lei orgânica de assistência social em 1993, como já foi mencionado. E nós temos o prazer no dia 7 de dezembro, nós temos o prazer de sábado agora, estarmos comemorando os 20 anos dessa legislação. Então, 2003 foi um ano marcante, porque 25 anos de Constituição Federal, para nós 20 anos de lei orgânica de assistência social, 10 anos do programa Bolsa Família, nós temos bastante coisa a estar trazendo para a população no sentido de estar aprimorando essa perspectiva. Mas aí, dois artigos da Constituição, como já foram mencionados, 203 e 204, reconhecendo na seguridade, dizendo quais são as fontes de recurso de financiamento no orçamento próprio da Seguridade Social, que a responsabilidade é do Estado e o cidadão tem um direito e que o Estado vai atuar em colaboração com a sociedade e que também esta situação não é culpa do indivíduo estar em condição de vulnerabilidade ou com um direito violado, mas é uma forma de desenvolvimento desta sociedade que traz uma dívida muito grande e que, no coletivo, é preciso assimilar a superação destas desigualdades. E, portanto, precisava de uma lei orgânica que dissesse, num país continental, como é que isto se estruturaria, porque, ao mesmo tempo, os entes federados ganharam autonomia, independência, que é uma característica muito própria nossa também. Isso não acontece no conjunto dos outros países que são estadualizados e federalizados e aqui nós somos com a atuação municipalizada. E aí, como é que isso se estruturaria? E pensou-se, então, nessa legislação de definir as atribuições desses entes federados e que se estruturaria uma rede de atendimento em parceria com a sociedade civil, sempre em parceria com a sociedade civil, porque é bom lembrar que até a Constituição é esse grupo que se colocava no prestando os atendimentos, o Estado era ausente e só depois da Constituição em que isso aconteceu. Então, o grande marco da Constituição é isso, é trazer a responsabilidade pública e tornar esse direito reclamável. Essa legislação vigorou até 2011, quando a presidenta Dilma sancionou o reconhecimento do Sistema Único de Assistência Social na lei orgânica e isso significa que passa a ter um conjunto de serviços continuados com financiamento garantido, com responsabilidade dos três entes, com foco na família, como já foi mencionado, mas entendendo a família na sua característica mais ampla possível. Hoje os formatos são muito distintos, nós temos várias modalidades de família, inclusive as pessoas morando sozinhas, ou com relações homoafetivas, ou com mais, com outros pais e mães de referência, cumprindo esses papéis. Então, o fundamental era que nós pudéssemos incorporar tudo isso que a sociedade foi assimilando e foi produzindo como construção da sua convivência e pudesse, dentro dessa perspectiva, estar mais próximo possível desta população. Então, todas as ações da assistência social, elas se dão diretamente no município, as atenções básicas, com equipamentos públicos, que ofertam um conjunto de serviços, que depois a gente pode até detalhar melhor sobre isto, e que estes serviços podem ser prestados pelo poder público e pela sociedade civil, mas sempre coordenado com essa responsabilidade de serviço público. E esses equipamentos, eles necessariamente estão situados nas regiões de maior vulnerabilidade de cada município. Nós hoje, então, passamos a instituir essa dinâmica a partir de 2005, com a criação do Sistema Único de Assistência Social, a cofinanciá-los em 2008, e efetivamente a reconhecer na legislação a partir de 2011. Então, é muito recente. E nesse curto espaço de tempo, nós tivemos a adesão maciça da totalidade dos municípios, estados brasileiros e Distrito Federal, e temos os Centros de Referência de Assistência Social, que atende as famílias em situação de vulnerabilidade e que oferece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o acompanhamento das pessoas com deficiência e idosos nos seus domicílios, realiza a buscativa para inserção no cadastro único, faz o acompanhamento das famílias que recebem o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, e outras vulnerabilidades, que não é só pelo corte de renda, mas é pela ausência de acesso a bens, serviços e riquezas. Esses equipamentos estão hoje na quase totalidade dos 5.570 municípios no Brasil. Nós temos perto de 78 que ainda não possuem. A nossa meta é chegar à integralidade, até o final de 2014. Atender toda a sociedade, né? E atender toda a demanda da sociedade. Ademar, a participação da sociedade foi importantíssima desde o início, desde a própria Constituição e aí, 5 anos depois, a criação da LOAS, né? Vendo o filme que nós assistimos, eu fico sempre imaginando, esse filme precisa passar todas as vezes, né? Porque ele dá um... Ele conta a história dos principais momentos desse processo, né? E é claro que aqui na nossa conversa, até olhando particularmente pela entidade que eu represento, a Cáritas Brasileira, e com ela a CNBB, como é que nós, eu ainda não era do quadro da Cáritas, em 1980, começávamos a perceber que as ações que a Cáritas fazia, que tinha muito a ver com a coisa mais imediata, né? De resolver as questões de emergência dos pobres, não podia continuar daquela forma, né? E o Estado ausente, isso 80, 81, né? A história da minha organização também se confunde um pouco com o momento de avanço, da luta contra a ditadura e da democratização, né? Bom, e aí a gente vai relaborando essa perspectiva de não é esmola, né? O pobre não pode ser tratado como pedinte. É uma outra perspectiva de olharmos quem está nesse quadro de fragilidade como sujeitos, né? E eu acho que isso também teve um peso grande no conjunto de lutas que levaram a constituinte em 88, né? Eu não posso dizer precisamente da minha entidade na sua ação, na luta específica da assistência social. Mas eu posso dizer o quanto nós mudamos, nós, a sociedade civil, e quanto a gente foi criando condições que o Estado fosse absorvendo aquilo, que eu acho que algumas vezes até de forma radical, e hoje eu tendo a avaliar, Denise, quando a gente dizia é dever do Estado e direito do cidadão, a gente afirmou muito isso durante a luta da constituinte, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje, quando nós olhamos, você fez uma afirmação, a ação de luta para que a política pública se estabeleça e mude essa cultura de tratar o pobre como pedinte, né? É uma luta do Estado em conjunto com as organizações da sociedade civil, né? Até porque nós percebemos nas diferentes áreas de lutas da afirmação do direito, do direito, dos que têm menos direito, que não têm ainda direitos assegurados, né? O que foi o papel das organizações da sociedade civil e o que foi o papel de várias organizações da assistência social. Nós podemos falar que não são todas, mas nós podemos dizer que a parte fundamental daquelas que lutavam por um processo de dignidade e o processo de cidadania foi se encontrando com as possibilidades de universalizar os direitos. Talvez a coisa que me lembre ainda dos anos 80 para cá é direito tem que ser universalizado, não pode ser tratado, no caso das nossas organizações, com experimentações que privilegiam alguns, mas não o conjunto. E o conjunto se é possível de ser assegurado se for direito assumido pelo Estado. Mas o direito assumido pelo Estado não se trata exatamente do Estado executar tudo, se trata de assegurar a política. E depois a forma de execução é essa relação que você comentou e que a gente cada vez mais vai percebendo, que é a rede de proteção básica construída entre as organizações não governamentais e os espaços governamentais que vão cada vez mais sendo visibilizados como espaços de direito. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver o vídeo sobre as lanchas sociais. Histórias do povo brasileiro. Lanchas sociais. Na Amazônia e no Pantanal, as longas distâncias dificultam a chegada de serviços públicos a famílias ribeirinhas e de regiões costeiras. Para a assistência social chegar às famílias mais pobres, o governo federal está financiando lanchas da assistência social em 10 estados. O projeto foi resultado das solicitações do Ministério do Desenvolvimento Social para que se fizesse uma embarcação aplicada especificamente para a questão de assistência social. Do Estaleiro da Marinha do Brasil, em Valdecães, no Pará, sairão até 2014 mais de 120 lanchas sociais. O objetivo principal é fazer o levantamento das populações ribeirinhas, afastadas, e inseri-las nos programas sociais do governo federal. Com capacidade para transportar 12 pessoas, elas vão garantir mais mobilidade a equipes de Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Devido ao seu calado reduzido, de 30 centímetros, ela pode atingir localidades afastadas que outras embarcações não conseguem fazê-lo. Foi adaptado na embarcação uma mini estrutura com gerador para que se possa fazer o atendimento da população. Doadas às prefeituras, as lanchas reforçam a estratégia de busca ativa que localiza famílias pobres ainda não incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Bom, a gente viu aí que a assistência social evoluiu muito nesses 20 anos no Brasil. O exemplo das lanchas é um exemplo claro, bem nítido disso. Como é que estamos hoje, secretária, nessas questões? É, hoje nós temos mais de 10 mil equipamentos públicos, né? E quando eu digo equipamentos públicos, eles são estruturados pelas prefeituras. Nos municípios de menor porte, para serviços de maior complexidade, eles têm uma participação de execução do Estado, porque reúnem mais de um município, né? Eu digo municípios de 10 mil, 5 mil habitantes. E esses serviços, eles, como já foi mencionado pelo conselheiro Ademar, eles necessariamente, né, têm uma relação muito grande com uma rede de entidades não governamentais. Nós chamamos rede sócio-assistencial e congregam essas duas ofertas, sejam elas públicas ou privadas. Então, nós estamos hoje, para esse atendimento à família em situação de vulnerabilidade, na quase totalidade dos municípios, como eu já havia mencionado, e essas são das lanchas, né? E não só para eles, mas outras também que a gente vai comentar. Foi identificado que, em algumas comunidades isoladas, ou comunidades e povos tradicionais, como população indígena, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, né? Os extrativistas, que moravam, que residiam na Amazônia Legal e no Pantanal, né? Não acessavam esse serviço porque eles demoram muito para chegar à cidade, né? E tinham uma outra forma de relação e que acabavam indo nas situações de emergência, né? Portanto, estavam fora do cadastramento, do acesso à transferência de renda, aos benefícios, e, particularmente, a este atendimento sistemático às famílias e à potencialização da convivência familiar e comunitária, a participação na cidade, como foi mencionado no filme pela professora Berenice, né? A apropriação dos recursos, entendendo a cidade, na sua dimensão urbana e rural, né? E que, portanto, haveria, ao invés desta população ter que vir, se deslocar até esses espaços, era mais produtivo, mais interessante, né? Mais qualificado que as nossas equipes se deslocassem até essas comunidades e potencializassem essas comunidades na sua relação, na sua forma de participação, na sua identidade, né? E que viabilizasse o acesso a outras políticas públicas, inclusive, né? E que, nos casos de violação de direitos, também, o Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, também estão sendo chamados a compor, né? Este atendimento lá, como foi dito, há uma tenda e nesta tenda, né? Porque esses locais são pequenos, você não tem uma estrutura, né? De atendimento e que lá se façam várias atividades. Então, os municípios elaboram um cronograma, comunicam a essas comunidades, estabelecem as datas em que vão estar presentes e vão construindo junto este atendimento. Nós já fizemos a doação para as lanchas da totalidade, fizemos um termo de cooperação com a Marinha do Brasil, que identificou estas comunidades no país, né? São em torno de 158. Nós estamos atendendo com lanchas 123. No próximo ano, mais um conjunto delas, pretendemos chegar na totalidade, né? Na terça-feira que vem, nós estaremos no estado Amazonas. E essas entregas, o governo federal faz a doação desse equipamento e depois ele faz um cofinanciamento de manutenção, né? Que é a parte mais difícil para os municípios, do custeio da manutenção desta lancha, né? E há também uma integração com o estaleiro da Marinha, para que esse estaleiro, eles fizeram o treinamento das pessoas que vão fazer, dos pilotos, né? E vão fazer também o acompanhamento dessa manutenção. O importante é que a gente reconhece, isso está escrito na norma operacional básica, que as especificidades de cada região têm que ser respeitadas, né? Então, no caso, o fator abasônico e o fator pantaneiro, né? Agora, outras demandas e necessidades são apontadas também. Então, a gente também tem um conjunto de ação com a população indígena, com a população quilombola, que as equipes vão até lá, mas elas têm antropólogos nas suas estruturações, para que elas preparem esse atendimento de uma forma de respeitar essa cultura, de potencializar o desenvolvimento, a relação, a integração, né? Até uma... Como é que a Caritas vê essa evolução, a instalação desses equipamentos, atendendo essas especificidades? Eu posso citar um caso que, de alguma maneira, eu presenciei. Para sair de Manaus e chegar até uma das áreas onde a gente tem equipes da Caritas, numa diocese, se leva dois dias de barco, né? E, então, isso significa que, para a população ser atendida, naquela perspectiva de que a população vem procurar os equipamentos urbanos, é impossível pensar isso na Amazônia, né? Se a gente não fizer aquilo que o Milton Nascimento diz, a gente tem que ir onde o povo está, né? E eu entendo que, com essa iniciativa da... Que a gente já começou na assistência social com as equipes volantes, né? Mas, nessa perspectiva da Amazônia, isso tem um lado fundamental, né? Ou seja, você falava do fator amazônico, eu consegui aprender um pouco, nesses anos e meio do Conselho de Assistência Social, essa afirmação que a gente vê nas outras atuações de ações sociais para a Amazônia. É preciso tratar diferenciadamente esse país, e a Amazônia em especial, né? E aí eu entendo que essa perspectiva das barcas vão colocando a população cada vez mais como sujeito. E aí a gente foge também daquilo que acontece na área urbana, que é das famosas ambulâncias dos políticos, né? Que colocam a ambulância para levar o povo para o hospital centralizado, mas também que lá, no caso da Amazônia, se tinha essa coisa de deslocamento da população através dessa perspectiva política, que não trata o povo como sujeito, né? Nós entendemos que isso é o início de um processo, né? Um processo que vai reafirmando a população da Amazônia, inclusive como direito do seu desenvolvimento, né? Porque nós estamos também com... E Denise colocou bem a questão da assistência social, não está ligada única e exclusivamente à busca de formas com que a população, sendo atendida, possa ter a sua autonomia financeira. Mas a questão do desenvolvimento é desenvolvimento social, cultural, étnico e sustentável do ponto de vista ambiental. E aí a questão da Amazônia nos coloca permanentemente, está discutindo o que é que a gente faz num país que tem uma riqueza e esse volume de água que passa a ser, inclusive, algo de disputa dos próximos decênios, né? Que precisa ser revisto e reavaliado, inclusive a partir da ação da política da assistência social. Quer dizer, respeitando toda essa situação, acaba acontecendo o cumprimento de um dos princípios, né? Que é a gestão participativa e descentralizada, né? Com certeza. Nós temos essas equipes na Amazônia e no Pantanal com as lanchas, mas também hoje já são 1.230 equipes e a proposta é que a gente chegue a 1.500 até o final do ano que vem e continue, porque também temos equipes volantes, como foi mencionado, para atender a comunidade rural, para atender distritos, né? Para atender outras populações isoladas. E aí não é só na Amazônia, na Amazônia Legal e no Pantanal, mas no conjunto dos estados brasileiros, né? E de municípios que apontam uma grande abrangência territorial e populações esparsas no seu território, né? E cada vez mais nós queremos chegar lá. Nós temos também um outro conjunto de ações que são voltados e um equipamento público para... Que também depois tem ações em parceria com a sociedade para famílias que estão em situação de violência, né? Física, psicológica, né? Abuso, exploração sexual. Para adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas. Famílias cujas crianças e adolescentes foram retiradas do trabalho infantil. Famílias que estavam em situação de exploração no trabalho. Então, todas essas situações de violações de direitos são hoje responsabilidades da política de assistência social. E nós estamos conseguindo atingir até o final do ano que vem, que todos os municípios acima de 20 mil habitantes tenham um equipamento desse e tenham ações da sociedade civil nessa articulação e que os menores, né? Sejam assimilados em conjunto com a esfera estadual na organização para um, né? Um rol de municípios que se encontram também com essa demanda. O Ademar fez referência à atuação de políticos e nós temos uma pergunta de telespectadora relacionada a isso. É da Marta Muniz, de Araguari, Minas Gerais. Ela diz o seguinte. Nos municípios, principalmente os do interior, o cargo das secretárias de assistência social costuma ser preenchido por mulheres e parentes de prefeitos como forma de vitrine política. Fazem ações beneficentes, mas sem nenhum planejamento a longo prazo. Como mudar essa mentalidade atrasada, segundo a nossa telespectadora, Marta Muniz? É, a Marcia está tocando em algo que a gente tem cuidado para falar, mas que já tem um nome na discussão um pouco mais popularizada da nossa luta para transformar o que é tratado como esmola em direito, né? O nome que vai se afirmando aí pelo país é do primeiro damismo, né? São as primeiras damas e ainda que a gente saiba, seguramente, nas nossas idas agora para esse processo das conferências, né? Volta e meia eu me deparava com pessoas muito capazes que são primeiras damas. Não é a questão de ser primeira dama ou não, mas a lógica cultural da primeira dama, aliás, se eu for contar que meu nome já tem a ver com isso, eu chamo Ademar por causa Ademar de Barros e por causa da dona Leonor Mendes de Barros, que era a primeira dama que o povo indolatrava, né? Estou falando dos anos 40, imagina. E isso até hoje permanece, está muito incrustado na perspectiva aí desse nosso espaço da política democrática, da representação democrática. que ainda tem um peso grande da forma da atuação política com essa perspectiva cultural de corais eleitorais, né? Eu entendo que isso é uma luta permanente, o que não significa a gente estar destituindo o primeiro damas, mas de assegurar que a ação dos direitos seja feita no comando único, né? Uma grande... Eu acho que isso vai vir muito forte agora na nossa conferência, esse desafio, para não falar de dificuldade, de que na municipalização, a assistência social não vire prefeituralização. Isso é diferente. E aí a afirmação de que a cidadania, a articulação da cidadania, começa pelas bases municipais, e é preciso lutar contra o medo de enfrentar essa cultura que nos leva a olhar sempre o pobre como alguém pedindo. Nós voltamos com a pergunta da telespectadora Jurema Dresch. Ela mandou por e-mail a seguinte informação. Boa noite. Quando se diz que a assistência é direito de todos e de quem dela necessitar, como assim? Alguém vem na assistência social e pede auxílio e ela precisa dar? E aí a gente cai naquele ponto, como é que a parte que precisa participa dessa questão, dessa atuação da assistência social? Tem várias formas de participar, né? A população que vai buscar o serviço para ser atendido, e aí ele pode tanto ser encaminhado por algum órgão, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela Unidade Básica de Saúde, pela Escola, pelo Conselho Tutelar, pelas entidades não governamentais, né? E que fazem esse encaminhamento dependendo da necessidade que a pessoa apresenta, mas normalmente para os centros de referência de assistência social, que é quem coordena naquela determinada cidade ou região, se a cidade for maior, o conjunto de intervenções da política de assistência social, sejam elas ofertas públicas ou não governamentais, né? O conjunto das entidades também estão vinculadas a esta estrutura. A pessoa pode também espontaneamente, voluntariamente, espontaneamente, ela procura o atendimento, se ela quiser fazer, receber qualquer benefício, se quiser uma informação, né? Se achar em alguma condição de vulnerabilidade, se tiver seu direito violado, se quiser pedir informações, né? Vai também a esse equipamento público. Nós temos no site do Ministério, www.mds.gov.br, uma secretaria de avaliação e gestão da informação, que criou um portal suas no seu município. E nesse portal, no Google Map, você digita o nome do município e clica em cima do município e aparece o conjunto de equipamentos públicos da assistência social e também de saúde, de educação, naquela localidade, dá o endereço, os serviços que ela presta, o horário de funcionamento, né? Onde tem o CRAS, fica mais fácil, né? Que é o centro de referência, parece que já é uma outra entidade, que a pessoa pode ir lá no CRAS, né? Exatamente, pode ir direto, pode ir direto nas entidades não governamentais, que também daí vão saber fazer esse encaminhamento. E ela pode e deve, né? Se assim entender necessário, também participar do Conselho Municipal de Assistência Social, que aí é um espaço onde ela vai reivindicar, né? Colocar suas demandas, apresentar suas propostas, participar das discussões, construir, planejar e avaliar a oferta dessa política no município. O Conselho tem o papel de deliberar a política no município, ele também aprova o orçamento, ele aprova a prestação de contas, ele monitora as ofertas. Então, a população não só pode ser atendida, mas ela pode e, né? E se entender importante, deve procurar participar e construir essas ofertas junto com a municipalidade. A gente está falando da evolução da assistência social no Brasil e chegamos à nona Conferência Nacional de Assistência Social. Qual é a expectativa dessa conferência, Neymar? Eu estou vivendo um pouco a nossa conversa. Eu tive uma participação, eu, enquanto cáridas, anterior à definição do Conselho, como hoje está existindo, né? Há 10 anos atrás, o Conselho, a gente chamava de Conselho Cartorial. Ele existia um pouco para certificar as entidades e não dava conta de fazer outra coisa. Isso levou a que as conferências também redefinissem, né? E o trabalho de gestão e de afirmação das certificações estava como parte da gestão do órgão público. E o Conselho tem discutido, admiravelmente, quando eu voltei para esse pedaço nesses anos todos, não reconheci mais a perspectiva que anteriormente tinha. Bom, eu estou dizendo isso para entrar nessa reflexão sobre o papel do Conselho e o papel da conferência, né? Efetivamente, as conferências têm avançado na afirmação de deliberações, que é o nome que a gente usa tecnicamente, né? Mas esta conferência tem um dado diferenciado, animador, quando a gente começa a olhar o que a gente está percebendo pelo país. A orientação da conferência, tirada pelo Conselho, é de que a gente ia conferir, a gente ia dar uma olhada em todas as conferências que ocorreram até hoje e olhando quais as deliberações que efetivamente se transformaram em ação, em política, em programas e quais que é necessário ainda botar mais força, né? Essa é a função fundamental da conferência nesse momento. Eu posso dizer que já não é tanto expectativa, porque o que a gente percebeu nesse processo que vem das conferências municipais, das conferências estaduais, é que esse ato de conferir foi dado de maneira muito melhor do que a gente podia pensar. Agora, de maneira muito também de dar trabalho para a gente, porque ao nível nacional nós tivemos que nos ocupar em uma comissão de trabalho a todas as conferências para fazer o nosso balanço nacional, né? E que nesse momento também tem sido compartilhado com a gestão da Secretaria Nacional de Ciência Social e vai para a conferência. Vai um balanço nacional que vai servir de base para afirmarmos quais os desafios que é preciso colocar um pouco para frente. É a nona nacional, mas naturalmente também na preparação dessa, houve conferência municipal, conferência estadual e chega-se a 2 mil delegados, 6 eixos de discussão. Muito vai se falar sobre gestão, né, secretária, nessa conferência. Exatamente, né? Como o conselheiro Adhemar colocou, elas ocorrem, foi realizado um balanço de todas as deliberações ou de todas as propostas que foram feitas para implantação, né, e para aprimoramento desse sistema de 2003 até 2011. Há um plano decenal, né, que foi elaborado, um planejamento de como então se faria a instituição desse sistema único de 2005 a 2015. Então, a ideia de no ano imediatamente, no bienio anterior, né, se fazer esse balanço é para que a gente possa balizar, né, o atendimento ou não dessas propostas e identificar desafios ou reafirmar agendas públicas que tem que continuar, que tem que permanecer, que tem que ser aprimoradas, né. E essas conferências, elas foram precedidas então de conferências municipais. Nós tivemos 99,7% ou 0,3% dos municípios brasileiros, dos 5.570 realizaram, os maiores e os que têm população mais distante realizaram pré-conferências para atingir o maior número da população possível, pois todos os estados também fizeram o Distrito Federal com participação de representação de todos os municípios, né, governamental e não. E agora chegamos aí os 2 mil delegados, mas ao todo terão perto de 3 mil participantes, que tem observadores, convidados, o pessoal que trabalha, né, os gestores, os palestrantes. Então nós vamos ter aí uma grande mobilização nessa perspectiva. Nós temos a pergunta do telespectador Roberto Moreira Piroli, de São Paulo, e é um tema que com certeza será abordado também na conferência. Países europeus, cujas políticas sociais estavam pautadas no assistencialismo, viram suas economias ruírem nos últimos anos. São países que davam bolsa-desemprego para jovens, por exemplo. O Brasil parece estar trilhando esse mesmo caminho, falido, dos países europeus. Não? Ele pergunta qual a diferença entre nossa política de assistência social e a dos países europeus antes da crise. Quem começa? Eu ouso começar. Primeiro, eu acho que a afirmação do assistencialismo dos países europeus precisava ser revista. De fato, a perspectiva de avanço de direitos, do que foram os países que assumiram uma perspectiva da social democracia, tem que ser colocada como direito, inclusive da questão do seguro-desemprego. E aí eu falo de uma área que eu tive há anos da minha vida atuando. É um direito, é um direito dos cidadãos, no momento em que não há possibilidades de se incorporar ao emprego, de ter o Estado cuidando desse processo. Isso para falar só do seguro. Então, nesse sentido, não se trata de políticas assistencialistas, mas de políticas de direito. Talvez o que nós tenhamos que olhar no Brasil é que como a perspectiva mundial está alterando e essas ações que eram de direitos do mundo europeu estão se desmontando por conta de uma perspectiva da crise que nós vivemos, a nossa preocupação no Brasil é de olhar como é que nós enfrentamos esse processo e também tiramos lições de que os direitos precisam ser cada vez mais compartilhados com os sujeitos de direitos. E aí, nesse caso, eu até posso falar com relação às conferências. Quando você citava, Denise, que houve pré-conferências, a gente sabe que houve pré-conferências, porque no espaço onde o Conselho Municipal estava instalado, não chegava até a população. Então, era preciso fazer pré-conferências nos bairros, nas associações, nas comunidades rurais. E isso vem criando condições de a gente ter um outro tipo de participação social, de um ator social que talvez na Europa não tenha se constituído tanto quanto a política de direitos pretendia. Eu entendo que isso é um desafio nosso, do Brasil, de estar criando condições cada vez maiores, da população estar participando como sujeito de direitos. E os conselhos são um espaço privilegiado para isso. Quer dizer, essa questão do assistencialismo, quando se fala em assistência social, assistencialismo volta àquela questão de conscientizar toda uma população de que é um direito de todos, é universal, como o senhor colocou no início, e um dever do Estado. Bom, nesse aspecto, eu quero falar um pouco de financiamento, de questão de recursos, de onde vêm os recursos. E esse é um dos eixos da nona conferência, que é exatamente a co-participação. Quer dizer, quando o governo federal investe, o município e o Estado têm que dar a sua participação também, nesse aspecto financeiro, inclusive, não é, secretária? Com certeza. Na lei orgânica, está previsto que o recurso que financia a esta política no âmbito federal, ele advém do orçamento da seguridade social. Portanto, ele advém de contribuições sociais, com a participação de todos os trabalhadores. Então, quando o nosso colega de São Paulo menciona o assistencialismo, é preciso que a gente pense como se dá a contribuição de cada brasileiro, diretamente através da sua força de trabalho e indiretamente através do consumo e de outras formas que vão gerando este fundo público, que, portanto, tem que se reverter para o atendimento das necessidades da população, resgatando a sua condição de cidadania, nos mais diferenciados modelos. E o que hoje a gente está percebendo é de que tanto o seguro-desemprego, como o aumento do salário mínimo, o Bolsa Família, o BPC, ao invés de serem gastos, eles acabam sendo investimentos na construção desse nível de sociedade cidadã, com redistribuição de renda, porque todos foram produtores ou produtivos e o acesso à riqueza é da coletividade. E isto nós trazemos para dentro da discussão da conferência e o financiamento também nesta perspectiva. Então, o governo federal, obrigatoriamente, hoje nós temos no Fundo Nacional de Assistência Social 36 bilhões de reais. Temos perto de 11% do orçamento da seguridade e 1% do PIB. Os estados têm que entrar também com o cofinanciamento, os municípios com orçamento próprio e a sociedade também entra com a sua execução. Pois é, o nosso tempo está chegando ao final. Adhemar, as suas considerações finais, por favor. Talvez a questão do cofinanciamento é um dos pontos fundamentais do debate na nossa conferência. E aí vem isso que nós chamamos o pacto federativo, né? Que estamos exercendo ontem, hoje, está ocorrendo aí o pacto que ajuda a gente a fazer negociações entre o federal, o estado e o município, para que os processos avancem numa co-participação cada vez maior, que é o que todos nós esperamos que tenha, né? Como preocupação final, é preocupação de todas as nossas organizações com o crescimento cada vez maior do processo de participação do que nós chamamos de usuário, né? Hoje a gente tem no Conselho Nacional organizações de usuários bastante capazes de exercer o seu papel enquanto direito, né? E a gente está cada vez mais querendo que isso aconteça em todas as bases, né? E que isso possa, de fato, se constituir um espaço dos mais privilegiados de participação que a assistência social avança. Secretária? Bom, primeiro convidar todos os delegados a serem muito bem recepcionados e a buscar conosco, com o coletivo de representantes governamentais e não, com larga participação dos usuários, a consolidação e o aprimoramento dessa política pública. E depois colocar a área à disposição da população brasileira, né? Nesta construção e convidar os nossos telespectadores e a população em geral para a participação nesses espaços, né? Que foram tão bravamente conquistados por todos nós desde a Constituição. Agradecer a oportunidade e colocar a Secretaria Nacional de Assistência Social, né? Com a sua política pública para um efetivo sistema de proteção social no Brasil. Muito obrigado pela presença dos dois. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre assistência social. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Denise Golin, Secretária Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a Demar Bertucci, Assessor Nacional da Caritas Brasileira e Conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico Cenas do Brasil, arroba ebc.com.br pelo facebook.com.br ou pelo Twitter, no twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho